E ontem o Senado aprovou um projeto de lei que dispõe sobre o tratamento químico-hormonal para a contenção de libido, mais conhecido como castração química para reincidentes em crimes sexuais. O texto agora segue para a votação na Câmara dos Deputados. Para falarmos mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no Notícia de Picos o advogado criminalista Dr. Joeder Borges. Boa noite, doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado por mais um convite. Doutor Joeder, vale lembrar que essa não é uma medida, o texto dispõe que não é uma medida impositória, né? O apenado tem que querer essa castração. Isso, correto. Ela tem que partir de forma voluntária do próprio apenado, até porque se fosse alguma coisa impositiva pelo ente estatal, seria incompatível com a nossa Constituição, que não permite que o corpo seja violado, ainda mais por uma imposição obrigatória do nosso ente estatal, coisa que não seria recepcionada pela nossa Constituição Federal. Doutor, e é apenas para aqueles, pode ser chamado reincidentes, ou aqueles que já tiveram outra condenação? Isso, correto. Um dos requisitos seria para aqueles reincidentes nesses crimes sexuais. São três crimes, na verdade. Estupro, estupro de vulnerável e violência sexual mediante fraude. Então, esse IPL, ele prevê só esses três delitos. Então, um dos requisitos é a reincidência em um desses três delitos. Outro requisito seria a questão dele cumprir pena por pelo menos dois terços da pena no regime prisional. Após cumprir os dois terços, ele, se tivesse a vontade própria, aderiria a esse plano de tratamento, tomando esse inibidor da libido sexual por livre e espontânea vontade. E aí, esse também seria atingido o outro requisito. E após a junção desses requisitos, ele poderia ser beneficiado com esse livramento condicional. Doutor, vale lembrar que esse tratamento, né, alguns parlamentares nem gostam do termo castração, né, porque o tratamento, ele visa diminuir a libido. Não quer dizer que aquele homem não vá sentir desejo, não é isso? Isso, correto. Esse tratamento, ele visa, na verdade, a questão do crime de punho sexual. Já que para cometer algum delito de punho sexual, o agressor ou agressora, ele deve ter aquela vontade sexual, aquela libido sexual, a intenção de praticar o ato sexual, né, de acordo com o que está previsto no nosso Código Penal, artigos 213, 215 e 217, né, que são esses respectivos delitos que eu acabei de mencionar. Tem ainda algumas ressalvas, porque como ainda é um projeto de lei, ele ainda vai ter algumas alterações. Por exemplo, o senador Sérgio Moro, ele pediu que ao invés do cumprimento de pena de dois terços, fosse reduzido para apenas um terço. Então, essa é uma emenda que o senador Moro pediu. Então, é algo que ainda está começando a tramitar, em que pede ser um PL de 2019, mas ainda está começando a tramitar, ainda vai para a Câmara dos Deputados, né, e deve ainda sofrer aí algumas alterações. Outra coisa, para que o réu seja livre, né, nessa condição, não é automático com tratamento e imediatamente ser livre. Vai ser feita uma junta médica, essa junta médica vai avaliar se o tratamento está em pleno efeito no corpo daquele apenado. Não é automático, fez o tratamento, tomou aquele medicamento, já vai para a rua. Não. A junta médica vai analisar se ele realmente está em pleno funcionamento, e naquele apenado ele já está inibido sexualmente. Até porque cada corpo humano tem uma atuação diferente, né, de cada medicamento. Alguns têm um efeito mais rápido, outros têm um efeito mais lento. Então, por isso, a importância da junta médica. Caso esse projeto seja aprovado e fique válido aqui no país, como que fica a situação da pena daquele preso que optou pela medida da castração química? É transferível, a pena muda, tem alguma alteração? Na verdade, não teria alteração no quesito tempo de pena, né. Ele simplesmente terminaria de cumprir a pena fora do estabelecimento prisional, porém nessas condições de fazer a castração química. Então, o tempo de cumprimento da pena seria o mesmo, só que condicionado a esse tratamento. Ainda tem alguns celemas aí, como, por exemplo, a estrutura física, porque esse tratamento, ele requer a aplicação de vacinas periódicas. E pelo nosso projeto, pelo PL, ele pede que seja um hospital de custódia. Por exemplo, a comarca de Picos não tem nenhum hospital de custódia. Então, como que seria feito esse tratamento? Eles seriam encaminhados para a capital? Ou eles nem fariam a volta para tomar as vacinas e, por isso, ele quebraria a cautelar, a condicional? E aí, ele voltaria para o regime fechado? Então, assim, tem alguns detalhes que ainda tem que ser revisto. Cada estado tem uma realidade, né, doutor? Isso, correto. Aqui, em Picos, costumeiramente, os apenados são enviados para o Hospital Areolino de Abreu, em Teresina, né? Quando é questão de perícia médica para quem está cumprindo pena, para quem está preso provisório também. Então, não sei se futuramente, né, o nosso ente estatal, ele delegaria para o Areolino ou ele delegaria também para o Hospital Regional de Picos. Tem a UPA também, tem hoje também a Policlínica, enfim. Então, são coisas que ainda estariam por vir e só seriam descobertas aí quando estivessem em pleno vigor. Doutor, e agora eu quero saber, na opinião do senhor, o senhor acha que essa medida iria ajudar a diminuir os crimes sexuais que, infelizmente, são números alarmantes no país inteiro? Eu acredito que não diminuiria em tese. O que diminuísse aí na questão seria a questão da reincidência. Até porque, quando se trata de crime sexual, ele é bem claro, é um crime sexual. Então, ele tem ali uma motivação sexual. A partir do momento que aquele agente toma um inibidor, faz um tratamento para não ter apetite sexual nenhum, então, realmente, dificulta muito ele praticar um novo delito sexual. Só que aquele que já é reincidente. Então, os outros que estão ali na espreita, querendo efetuar, talvez, a prática do crime sexual, eu creio que aquele público, ele não seria atingido e, portanto, não iria diminuir a questão do número de crime sexual. Um dos motivos, uma das justificativas dos parlamentares que apoiaram essa ideia foi olhando exemplos de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, que já adotou essa medida e que lá os números, como o senhor disse, não diminuiu o número de casos, mas diminuiu o número de reincidência. Então, seria essa a expectativa dos nossos parlamentares em tentar adotar essa medida aqui no Brasil? Eu acredito que sim. Tem alguns estudos que, inclusive, foi colocado na própria justificativa desse IPL, que era informando que nós temos também a tornozeleira eletrônica, mas aqueles que cometem crime sexual que acabam saindo por algum benefício e se utilizam da tornozeleira, a reincidência ainda é muito alta. Então, a tornozeleira, ela não inibe que ele venha a praticar um novo delito sexual. Então, o inibidor, como já parte já de questão de sentimentos, de vontades fisiológicas da pessoa e ela vai ficar inibida, então seria muito mais efetivo o inibidor do que a própria tornozeleira. Então, a questão da reincidência, eu acredito sim que seria drasticamente reduzida. Mas vale lembrar que ainda não tem nada certo, né, doutor? Ainda tem muita água para rolar por aí. Sim, ainda está começando, ainda tem algumas emendas que vão vir a ser analisadas, ainda vai para a Câmara dos Deputados que eles também podem pedir emendas e aí, quando aprovado, futuramente segue aí para a sanção presidencial. Muito obrigada, doutor Joeder, pela sua participação. Um grande prazer, estou à disposição. Nós conversamos com o advogado criminalista Joeder Borges sobre esse projeto de lei que foi aprovado no Senado da castração química aqui no Brasil.